Rui, seja bem-vindo. Obrigado aí. Olá. Tudo bem? Tudo bem, você? Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Rui, antes de você se tornar terapeuta, o que você fazia antes? Eu era funcionário público, eu trabalhava numa empresa, numa autarquia, e eu era auditor. Auditor. Auditor fiscal? O meu último cargo foi auditor. Não, era auditor interno, não era auditor fiscal. Não precisam sair correntes. Sim. É que esse cargo de auditor fiscal é famoso, tem muito concorrente. Muito concurso. Eu cheguei a fazer esse concurso aí, mas na época eu não passei, não. Você chegou a se aposentar como auditor e depois que você ingressou como terapeuta, foi isso? É, eu já venho nessa vida aí de estudo de autoconhecimento, já faz uns oito anos aproximadamente. Mas eu estava trabalhando ainda, eu sou aposentado há quatro anos. Resolvi de vez sair e tocar a vida de terapeuta que para mim era mais coerente, né? Fazia mais, ressoava melhor comigo. Não que o meu trabalho não gostava. Gostava, sempre fui muito dedicado. Trabalhei praticamente 34 anos na mesma empresa, tive uma carreira, né? Tive uma vida de carreira mesmo, fui galgando cargo a cargo até eu chegar nessa auditoria aí. Mas em 2012, eu passei por uma situação muito estressante e eu comecei a entrar em depressão. E aí eu fui procurar ajuda e encontrei, então, uma pessoa que me ajudou, né? Não ainda, não era o FT ainda, né? E eu fiz um ano de terapia com essa pessoa. Era terapia do que você pode falar o que era? Não, era terapia, não era psicoterapia, mas tinha reiki, tinha radiestesia, tinha... Tinha uma terapia holística, vamos dizer assim, né? E pra mim aquilo foi muito marcante porque comecei a ver em mim algumas coisas que eu podia ajudar as pessoas. Porque com 34 anos de empresa, 31 praticamente na gestão de pessoas. Então, tendo contato com pessoas, principalmente nos últimos anos com a auditoria, onde eu tinha que fazer muita entrevista, conversar muito com as pessoas, e isso foi me dando um certo tato, né? Uma maneira de... uma facilidade de lidar com as pessoas. E dentro dessa terapia que eu fiz, a pessoa falou, olha, de todo estudo que a gente fez aqui, você tem um potencial de ser um multiplicador. Não falou de quê? Você pode ser... você poderia ser um professor, um psicólogo, tal, você pode ser um multiplicador. E eu comecei na terapia vindo da energética. Então, eu comecei no reiki, depois eu fui pra radiestesia, depois eu fui pro tetahili, depois eu fui pro florais, e aí eu fui pra terapia quântica, quantiônica. E em 2014, uma amiga minha, que a gente conversava muito lá no trabalho, a gente trabalhava na mesma sessão, ela me apresentou a FT. Ela tinha... na época já era um e-book, eu acho, alguma coisa assim, e ela me apresentou o e-book da FT. Eu falei, nossa, que bacana isso, né? Bem interessante. Mas eu engavetei. E aí fui, tocando a minha vida, e quando eu fui fazer uma... uma formação de terapeuta mesmo, uma pessoa... e a gente fazia... a gente passava por terapias, né, também, pra poder se tratar, e aí uma pessoa começou a me aplicar um... ela não chamou de FT, ela chamou... o lugar onde eu fazia, ele, tipo, pegava a terapia e colocava o nome com uma fração do nome deles. Entendeu? Então, se fosse assim, vai... Rui, Rui, toque. Rui... alguma coisa assim, né? E aí a pessoa começou a aplicar em mim, eu falei assim, mas peraí, isso é FT, não é não? A pessoa não soube explicar. Falei, ah, não sei, isso aí é a terapia que ensinam aqui, que é tal, tal. Eu falei, ah, isso é FT, hein? Aí, tá, tudo bem, passou tal, e eu fui, então, resolvi me aposentar, e por conta de um curso de florais, eu resolvi, agora eu vou ser terapeuta floral. Foi aquele start, assim, pá, vou ser terapeuta floral, aí tenho me aposentado, já fui, já abri a empresa, já fiz logo, já fiz tudo para ser terapeuta floral. Mas a FT ainda estava ali no sangue, né? Estava batendo. Aí, às vezes, eu usava a FT, com cursos básicos de ver você aplicando no YouTube, né? Eu fiz uma formação de FT básica com outra, em outra instituição também, mas faltava alguma coisa. Aí, eu falei assim, não, eu vou ter que fazer um aprofundamento de FT e eu vou fazer com o André, porque o André tem a linguagem que eu falo. Porque eu sentia que eu estava meio aquém no outro lugar onde eu fazia, eu não entendia a linguagem, assim. Falei, meu, o que é isso? Ontogenético, o que é o... sei lá, uns nomes que eu li, porque eu não conseguia assimilar, e aquilo me incomodava. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma formação com o André, porque eu sei que o André, ele é acessível, a linguagem dele é uma linguagem que a gente pode usar com facilidade e tal, e aí eu fui, que eu entrei no FT Pro. Mas aí foi FT Pro, aí foi autoestima, aí foi prosperidade, e aí foi, né? Mente próspera, né? E aí foi. E aí, de 2018 pra cá, eu abri o instituto lá, e a partir de lá, eu estou ali, aplicando FT e outras técnicas que eu também trabalho. Então, no seu caso, você começou como terapeuta, já depois de aposentado, ou teve uma transição? Eu fiz estágios antes de me aposentar, né? Eu fiz estágios. Mas depois que eu me aposentei, que eu resolvi realmente botar o pé na terapia, os dois pés na terapia. Eu tenho alguns alunos, né? Tem perfil de alunos que eles têm essa mudança depois que se aposentam. Então, a pessoa se aposentou, às vezes pessoas que gostavam da profissão, que elas exerciam, como é o seu caso, e às vezes já estavam saturados já da profissão, e aí quando se aposenta, quer uma nova missão, e aí a pessoa já vem se interessando por autoconhecimento já há um certo tempo, e percebe que depois isso pode se tornar uma ferramenta para ajudar as pessoas e por que não fazer disso uma renda? E ganhar dinheiro ainda com isso, né? Isso, e por que não aproveitar e fazer disso uma profissão, né? E poder ser remunerado por isso. Então, a gente tem esse perfil também. Você teve algum tipo de crítica, resistência, questão na família, assim, de você fazer, mudar, assim, de área, né? Fazer uma coisa tão diferente. Não, não. Na verdade, assim, eu tive uma resistência de me aposentar, né? Porque eu era bem cotado na empresa, tinha uma certa credibilidade, né? E aí houve, e assim, eu ganhava bem, né? Porque eu tinha um cargo de confiança. E aí, quando eu fui sair, falei, vou diminuir meu salário, tipo, vai, um quarto do salário, praticamente, né? Para se aposentar, né? É. Aí eu falei, bom, mas aí eu comecei a pôr no papel, então eu falei, quer saber, gente, olha, eu vou, porque eu acho que eu, sabe quando você sente no coração que a missão foi cumprida? Então, assim, tô passando o bastão, porque agora eu acho que eu vou cuidar de outro tipo, né? De, vou ter um contato maior com pessoas que estão procurando ajuda mesmo. E aí, foi, mas a transição na família eu não senti, muito pelo contrário, eu fui bem apoiado quando eu comecei as terapias, as pessoas, a minha família gostava que eu atendesse, depois eu vi que algumas situações não tinha jeito, que tem que deixar outros cuidarem, porque é muita emoção junto e eu acabava ficando influenciado e achei melhor não, né? Mas não tive tanta resistência não, mas com resistência, mas assim, mas isso vai dar dinheiro? Isso vai te pagar as contas? Isso aí foi, nesse sentido. Era muito grande essa dúvida pra você, será que isso pode ser uma profissão a ponto de me levar a ganhar tão bem quanto eu ganhava antes? Não foi uma dúvida, eu sei que foi um processo, eu sabia que assim, eu não vou sair da empresa e a semana que vem vou ter minha agenda lotada. Isso eu sabia que não, tanto é que eu fui buscar a Mente Próspera e fui buscar a FT Pro, porque eu sabia que tinha ferramentas lá pra me ajudar a impulsionar. Então, eu fui em busca desses cursos, com a sua direção aí, e lá eu encontrei ferramentas, principalmente aquela da sessão, vamos dizer, gratuita, onde a gente convida as pessoas. Eu chamo de consultoria gratuita pra não confundir. Isso, isso. Foi muito legal, porque, mas as minhas consultorias nunca conseguiam, eu tinha um limite de nunca conseguir fazer ela em pouco tempo, ela acabava virando uma consulta. porque eu achava assim, a pessoa veio até aqui, se ela não sair um pouco melhor do que chegou, pra que que ela vai voltar, né? Então, eu aplicava, ou se fosse um alinhamento de chakra, alguma coisa assim, bem superficial, mas sempre a pessoa saía melhor. E aí voltava, né? Aí era o ponto do negócio. Sim, pode ser que isso, pra algumas pessoas, dá errado, tá? Quando ela faz a terapia na primeira, eu recomendo que não faça. Sim! Porque você faz a gente que não aparece de volta. É, a chance de você ter mais sucesso não aplicando terapia é maior, porque a consultoria, ela gera muita clareza. Clareza de onde a pessoa quer chegar, dos prejuízos que ela tem ao manter aqueles problemas. Então, ela vai tomando essa consciência. Esse é o benefício da sessão. Então, esse é o ganho dela. O que que ela ganhou com a sessão? Ela ganhou clareza. E clareza é uma coisa muito importante. Porque quando você tá com a coisa nebulosa, não tá entendendo pra onde você vai, a sua vida fica estagnada. Quando você tem clareza, quando alguém te dá isso, né, aplica uma ferramenta ali com você, que é só uma conversa, né, scriptada lá, fazendo as perguntas, e a pessoa senta a clareza, ela fala, nossa, eu tô perdendo tempo na vida. Se eu não curar isso, se eu não investir pra poder sair desse lugar onde eu tô, eu tô perdendo tempo na vida, eu tô tendo um prejuízo muito grande, eu tô tendo um prejuízo que eu não tava nem ciente disso. Agora eu tenho essa clareza. Aí ela dá o próximo passo que é investir pra resolver o problema. né, então, aí a sessão, a consultoria gratuita, ela gera essa, essa, essa clareza toda, né, por isso que dá vontade da pessoa contatar. Claro, vai depender também do, a gente vai ganhando a habilidade, mas é muito comum no começo, quando a pessoa faz a consultoria gratuita, ela querer fazer mais, ela querer aplicar EFT, é muito comum isso. Ela acha que tem que fazer. E teve uma terapeuta aqui, né, que trabalha, faz parceria comigo aqui, ela disse que passou um tempo já fazendo isso e depois que deixou de fazer a EFT na consultoria, ela começou a ter mais fechamento de sessão. Mas, enfim, cada caso é um caso, né, mas é, esse é o mais recomendado. É a experiência que vai dando a gente ali. Isso, isso. Você sentiu na época alguma dificuldade, assim, de se assumir como terapeuta, de falar pras pessoas, pessoal do seu trabalho, e agora o Rui tá fazendo negócio de terapia, como é que é isso aí? É, sempre teve resistência, né, porque a pessoa conhece você ali no dia a dia, nunca acha que você vai ter, né, condição. Enquanto uns achavam que não, outros achavam, nossa, é a tua cara. Você tem que fazer isso mesmo porque parece que tá escrito. Porque a vida toda eu fiz isso, praticamente. Era um trabalho... terapia... Não era um trabalho com números, né, essa auditoria? Era... Não. Não, era trabalho de processos também. Além de números, também eram processos, processos operacionais, né, onde a gente checava toda a linha de operação, ponta a ponta, além de gestão de pessoas, fazia a auditoria geral, né? É uma... quase uma pré-auditoria externa, né? Quando a auditoria externa chegar, já tem menos coisa pra poder arrumar. E também é uma questão de controle interno, né? Isso era forte na empresa. E aí, é... É... Tem sempre aqueles que são os contas, né? Que mesmo se você fosse vender pipoca, eles já falaram, não, não vai dar certo pra você, não. Aqueles, né, que já tem os traumas e as crenças deles lá arraigadas, né? Enquanto outros, não, ó, legal, bacana, quando você estiver lá, eu vou lá, mas nunca ninguém veio, não, do trabalho. Tá tudo bem também, né? Tá tudo bem também, cada um no seu tempo, né? Mas foi bem bacana, porque eu saí, eu sempre via o pessoal aposentando, e eu ficava com uma... um peso no coração, falando, meu Deus, será que quando eu aposentar eu vou aguentar? Mas eu... O pessoal fez uma gravação de vídeo lá, no dia da minha despedida, e eu achei que eu estava tão sereno, quando você está, assim, convicto daquilo que você está fazendo, que o teu coração está dizendo, é isso o caminho mesmo, vai fundo, que... Bota o pé que eu ponho no chão, né? Meio assim. E foi uma transição muito leve, muito leve, e foi muito prazeroso saber que eu já tinha uma bagagem ali, né? Com tudo que eu já tinha estudado, já vinha ali há quatro anos estudando, então eu estava com uma... com um pouco de segurança, né? Com relação... Eu não tinha segurança, assim, como eu vou atender, onde eu vou atender, aí eu comecei sublocando sala, mas aí ficou pior, porque não dava conta, eu preferi, então, alugar um espaço onde eu pudesse fazer os horários que eu queria, usar o espaço que eu precisava, sou professor de yoga também, de meditação, então, no próprio espaço também, já dava aula de yoga lá, então, tudo nesse sentido. Hoje, como é que está essa questão para você do financeiro, né? Que você saiu lá, teve essa perda no salário, na aposentadoria, hoje você está conseguindo, já repor isso, como é que está essa parte financeira no teu trabalho? Ainda não, porque eu ainda tenho alguns bloqueios aí que eu estou precisando quebrar ainda com a questão do valor a ser cobrado. Eu cobro, né? Eu cobro, mas, às vezes, eu acho que eu não cobro tanto quanto deveria. Então, aí eu estou ainda trabalhando esses bloqueios para poder, mas, assim, está chegando bem perto, muito perto de como eu ganhava antes. Do quanto você ganhava antes como auditor, né? Eu chego, eu acho que 80, 90% mais ou menos. Isso, e com a rotina mais estressante, menos estressante? Nada. Trabalho três dias por semana. Olha que maravilha. Que bom. Três dias por semana. Às vezes, eu trabalho de sábado também, porque eu gosto de ir lá no sábado. Eu gosto do espaço que eu montei, para mim é muito agradável. E com a questão da pandemia, eu trabalho em casa, eventualmente, atendendo online. Mas lá também, atendo online, mas é mais presencial, obedecendo todas as regras de higiene, de segurança e de afastamento social. Mas eu ainda... As regras da loucura que se extinturam nesses mesmos, na minha visão. Mas vamos lá. Isso é outro assunto. É melhor a gente não entrar nisso, porque senão vai dar para o seu manga aqui. É melhor não entrar nisso. Então, você já está trabalhando só três dias na semana, já está conseguindo aí quase que oitenta por cento do que você ganhava antes. Eu trabalho das duas, da tarde às sete da noite, viu? E só meio período, né? Ali, na tarde, até a noite ali. É. Porque amanhã, amanhã eu dedico às minhas atividades físicas, à meditação, a algum assunto que eu tenho que resolver. E das duas horas eu vou para lá até umas sete, oito horas da noite. Qualidade de vida, né? Fazendo o seu horário. Que bom. Perto de casa, antes eu demorava duas horas para chegar no trabalho, agora eu levo dez minutos. Que coisa boa. E essa dificuldade de aumentar o preço, de cobrar, é bastante comum. É um processo que os terapeutas, eles precisam romper algumas barreiras psicológicas e emocionais para conseguir cobrar um valor que ele possa viver bem. Mas é possível, né? Você vai... Não. Vai crescendo, vai desbloqueando, vai... Eu vou te dizer que eu já venci, que eu consegui aumentar em 100% o valor que eu cobrava. Então, eu já melhorei bastante. Você pode... E quando eu comecei... Você pode falar quanto é que você cobra a sessão hoje? Então, hoje em dia eu cobro 250 a sessão. 250. Mas eu comecei cobrando 120. Legal. E aumentou bastante. Você não começou tão mal. Você já começou razoável, está no valor razoável. E assim, o preço, ele não tem um limite, né? A gente cobra quanto a gente quiser. E realmente, você pode cobrar mais se você quiser. Você pode... É só uma barreira psicológica mesmo. Eu posso te dizer que depois que eu aumentei... Por exemplo, ou no final do ano passado eu cobrava 170. No final de... Não, de 2019. Em maio, eu resolvi aumentar para 250. Em maio, agora na pandemia. Parece que foi assim. Ó, tô aqui, aí veio. Aí as pessoas me acharam. Aí começaram a vir mais. Eu desbloquei alguma coisa. Eu aumentei o preço e chamei mais gente. E chegou mais. E você está usando aí o processo da consultoria gratuita inicial? Não. Não. Agora eu já cobro direto na primeira consulta. E já... E o pessoal vem, né? Vem. Legal, então. Me conta... Eu lembro de um caso que você contou aí da Acne, né? Que você trabalhou com... É, eu trabalho. Isso. Como eu tenho formação em nova medicina germânica também, em cinco leis biológicas, eu trabalho muito voltado para questões físicas. e como esse conhecimento ajuda a gente a achar a origem, dá muita pista para a gente achar a origem, então eu comecei a fazer tratamentos, convidei algumas pessoas para fazer tratamento de acne. Porque a acne, ela é uma... Vamos dizer sintoma, porque doença não é... doença é um modo de chamar o sintoma aí que é só uma proteção do corpo. E a acne, ela atinge uma área do corpo onde ela é atingida quando a gente se sente ferido, quando a gente se sente invadido, né? Então, essa é uma maneira do corpo criar uma barreira a mais para poder se proteger daquela... daquela invasão. E eu tenho trabalhado, tenho tido resultados incríveis, né? Dentro da nova medicina germânica e o FT associados, tenho dado resultados muito importantes com questões de mulheres com dores menstruais também, com problemas de infertilidade. Então, eu consigo achar o evento e aí eu trabalho o evento com o FT. Então, é bem legal, bem bacana. Destaque, você fez um... registrou, não foi? Para mostrar o resultado antes e depois? Teve uma... Isso. Eu fiz, como eu comecei, eu convidei algumas pessoas, entrei nesses grupos do Facebook aí de acne, né? Falei, eu preciso de material para estudo. Aí eu convidei as pessoas e fiz um tratamento de quatro sessões com eles, né? Infelizmente, nem todo mundo terminou, porque quando a coisa é de graça você não valoriza mesmo, né? E algumas também não aceitaram assinar termo de compromisso de fazer vídeo para fazer depoimento, não aceitaram, então tudo bem, quem aceitou foi. E aí eu tive uma... Olha, mais de 50% houve melhora. Eu não estou colocando os dados aqui agora, mas assim, 75% tiveram melhoras acima de 70%. Eu digo melhores emocionais e melhoras físicas, né? Melhor na aparência mesmo, né? Inflamação, diminui a inflamação, diminui a incidência e 25% teve 100% de melhora. Que maravilha. Então, para mim, foi um... Foi bem palpável. Como eu sou da área de... Porque eu sou formado em ciências contábeis e pós-graduado em gestão empresarial. Então, o meu negócio é números e é saber as coisas, é palpável. Para mim, eu precisava comprovar para mim mesmo que algumas coisas funcionavam, né? E aí eu resolvi fazer dessa forma e aí eu fiz todo o relatório, todo, para inclusive apresentar num congresso aqui de terapeutas, mas nem houve o congresso, aí eu preferi deixar de lado para fazer isso numa próxima vez. É interessante isso, né? Você relatar essa questão da melhora da acne, porque as pessoas, a maioria das pessoas, os leigos, geralmente eles não entendem que tem... que essas questões físicas têm a ver com as emoções, né? Como é que pode, né? Uma coisa... O corpo, ele cria e ele não cria aquilo à toa. O rosto da pessoa está ali sem nada e de repente ele resolve criar uma espinha enorme, uma coisa... Ou um tumor no corpo, o que seja, né? Tem razão para aquilo. Existem componentes por trás daquilo que fazem com que o corpo leve a criar, a criação daquele sintoma. No momento que você cura, dissolve, resolve o que é que está criando aquilo, o corpo passa a resolver esse problema também. A gente tem... Funciona normalmente. O nosso corpo, ele tem uma tendência, ele tem a autocura dentro dele, tem a programação da autocura. só que às vezes a programação, ela não consegue ser operada porque tem coisa ali que está bloqueando. E a gente vai lá com a EFT, né? Desbloqueia a emoção, o trauma, os medos, as mágoas, ou recentemente, seja lá o que for, e aí o corpo, ele consegue fazer o processo de autocura dele, já que não tem mais uma barreira, já que não tem mais um impedimento. E aí fica muito visível quando é uma doença física, né? A pessoa percebe que tinha o tumor, não tem mais o tumor, tinha a doença, não tem mais a doença, tinha a acne, agora não tem mais a acne, ou pelo menos melhorou bastante, né? E no seu caso, foram poucas sessões. Se você continuasse fazendo mais sessões, as pessoas iam ter mais resultado, né? Você falou assim, 75% tiveram resultado, mas se você fizesse 10, se as pessoas estivessem ali comprometidos com o processo, terapêutico mais aprofundado, e você ampliasse isso para 10 sessões, ou se fosse necessário, a sua taxa de sucesso ia ser bem maior, né? Uma experiência rápida, de 4 sessões apenas. Então... Foi interessante, porque assim, quando eu fiz uma entrevista e perguntei, o que te impede de continuar, né? Se você perceber que houve uma melhora, o que te impede de continuar? E dei algumas, né? Algumas... Tempo, dinheiro, disponibilidade, tal, aí todo mundo foi lá e... No dinheiro, né? É, na verdade... O dinheiro é sempre um barco, então tá. Mas a pessoa prefere gastar... Tinha uma menina que ela gastava mil reais de remédio para poder se livrar da acne. Ela já tinha ido em neurologista, ginecologista, só faltou ir no macumbeiro, no dermatologista, tudo mais, e ela não conseguia. Em 4 sessões, ela diminuiu que o médico, quando ela foi... Ela tava tomando antibiótico, já fazia uns 6 meses. E o negócio não regredia. Aí, depois das sessões, houve a regressão e ela tinha uma consulta marcada no dermatologista. Aí, o dermatologista falou pra lá, nossa, esse remédio deu certo pra você mesmo, né? Eu falei, tá bom, se você acredita que for o remédio, tudo bem. Isso. Então, a pessoa, quando ela passa por um processo, ainda mais quando ela não paga, a tendência, ela dá credibilidade a uma outra coisa. Sim. Então, ela dá credibilidade ao remédio que ela tomou há não sei quanto tempo e que nunca fez efeito. Ela dá credibilidade, ela acha que foi por acaso que ela melhorou. Então, ela não entende o processo e ela não tá comprometida com o processo. Então, é mais fácil ela atribuir uma coincidência ou alguma coisa externa. É, lógico. quando a pessoa paga o filme. Mas, assim, foi engraçado que na entrevista inicial eu coloquei assim, você acredita que uma terapia sem remédios, sem nenhuma invasão física, possa te dar resultados importantes no seu caso? Uns colocaram assim, ah, não sei não, ah, tenho minhas dúvidas, entendeu? Mas, mesmo assim, a gente foi no final, como eu fiz uma entrevista final depois, 100% indicavam o tratamento. Legal, muito bom. Pra você, qual foi o maior desafio ou qual é o maior desafio dessa profissão de terapeuta? O que foi o maior desafio foi a cobrança, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O primeiro cliente pagante foi isso, a cobrar a primeira vez, receber a pessoa e falar por isso? Foi, quando foi, deu até uma taquicardia, assim, quando eu tive que falar o preço da pessoa, deu até uma taquicardia, entendeu? Mas, tudo bem, depois... Você sabe quais eram os pensamentos que surgiram assim? Por que sentia isso? Você se lembra do que é que foi? Ah, a gente sempre está naquela, será que eu não estou enganando essa pessoa? Será que isso está funcionando mesmo? Será que eu não estou iludindo, né, a pessoa? Será que eu mereço isso mesmo? é merecimento total, né? É não merecimento mesmo. É a tal da síndrome do impostor, né, de você achar que não é suficiente. Não é suficiente. Essa pessoa deve estar brincando comigo, brincando comigo, porque não foi tudo isso, não, vai. Mas, mas era, era. E cada vez que vem o resultado, eu falo, caramba, para, né, você não está vendo que está dando resultado? Então, vamos parar com essa bobagem, vamos aumentar esse preço? Porque o não merecimento, ele faz a pessoa até negar o que ela vê, né? Ela vê o resultado e fala assim, não, mas não foi tudo isso. Ou ela nega, ou ela desmerece. Fala assim, não, mas não foi isso tudo. Ah, mas qualquer um faz isso. e aí a pessoa não se sente ali, é um profissional que merece, né? Porque se você se, se apodera dessa, dessa melhora e fala assim, nossa, eu consegui ajudar essa pessoa a chegar nesse resultado. A gente não faz nada, né? A gente só conduz, né? Mas, se a nossa condução é o... Exato. Eu fui a ferramenta, o instrumento, que proporcionei, né, dessa pessoa conseguir chegar nesse resultado. Se não tivesse feito a intervenção, a pessoa ia estar do mesmo jeito que ela estava antes. Quando você faz, quando você se apodera dessa, dessa, desse resultado, sabendo que foi você, então é mais fácil você sentir merecedor, você sentir um profissional, né? Eu sou um profissional, eu, eu posso ajudar as pessoas, eu posso cobrar, eu mereço cobrar por isso. Esse é um desafio grande também, né? E assim, os terapeutas, eles têm muito a coisa, o caminho da, da espiritualidade, do autoconhecimento, que, às vezes, bloqueia também, né, de cobrar, de achar que está fazendo alguma coisa egoísta, e que tem que ajudar todo mundo, e que, se a pessoa cobra, é uma coisa meio que errada, enfim, você está muito impregnado em várias pessoas que participam pelo caminho espiritual. É, eu, eu, eu tenho um, uma fórmula pra isso, né? é atender uma vez por mês de graça. Um dia. Pra quem não pode pagar. Pra quem não pode pagar. Com o cadastro prévio. E aí, eu, eu falo, vem, vamos lá. Ah, eu não tenho, e às vezes até assim, ah, eu não tenho dinheiro pra te pagar uma sessão inteira. Não tem problema, você precisa, você quer me pagar quanto? Ah, eu posso te pagar tanto? Tá, tá, então vamos lá e fazemos uma sessão um pouco menor. mas fazemos a sessão. Eu nunca vou negar o atendimento pra ninguém. Nem que seja assim, ó, dia tal eu atendo de graça, você vem dia tal. Encaixa a pessoa naquela, naquela, naquele horário onde você reservou pra isso. E tá tudo bem, É isso aí. Aí a gente sana essa questão da, ah, eu tenho um potencial que eu posso ajudar muita gente. Então tá, então vamos pegar esse potencial, vamos concentrar num determinado dia e vamos fazer um atendimento social. Você tá feliz que tá realizado com esse trabalho agora? Nossa, eu tô, apesar dessa minha cara de velho aqui, eu tô remoçado. Ah, e uma coisa importante, viu, falar em cara de velho, se você tá aí desse lado, tá achando que tá velho pra isso, não tá, não. Eu comecei com cinquenta e um. cinquenta e um anos, uma nova carreira, uma nova profissão. Uma nova carreira. Ah, comecei a estudar, né, com cinquenta comecei a estudar. Eu tenho cinquenta e sete agora. Então, eu tô, com cinquenta e três eu saí da empresa e falei, eu vou ser terapeuta. Aí, nossa, o cara é velho desse jeito. Tanto é que as pessoas acham que eu já sou terapeuta há muito tempo. Não, assim, efetivamente faz três anos que eu sou terapeuta. que bom. É isso, é a prova de que é possível. Não tem idade. Se sentir a vocação, o desejo, o chamado e se dedicar a estudar, né, como você fez, é possível. É só se desbloquear, é só não ficar pensando bobagem, né? Não ficar preso. Tem pessoal que tem síndrome do Fantástico, né? Da musiquinha do Fantástico pra não começar na segunda-feira. Não tem mais, não sei se tem mais porque eu nem assisto televisão. Mas tinha aquela síndrome do Fantástico, né? Que toca a música de vontade e já começa a dar aquela depressão que é segunda-feira. O meu, às vezes, eu fico mal quando dá sexta-feira e eu falo, puxa, eu vou ter que ficar o final de semana sem atender ninguém. Aí eu não vejo a hora de chegar segunda-feira pra ir trabalhar e viver feliz. Essa é uma coisa maravilhosa, assim, de fazer o que a pessoa ama fazer, né? Não tem dia, não tem segunda-feira, não tem depressão quando volta de férias, não tem depressão quando volta de feriadão, não tem depressão na segunda-feira, todo dia é bom. É assim que eu sinto a minha vida hoje. Todo dia, pra mim, é dia bom, é pra trabalhar, é fácil. É leve. Ainda mais se você faz seu horário, você vai a hora que você quer. Exato. Claro que tem as obrigações, ainda mais quando a gente faz um trabalho que atende mais, que tem, no meu caso, tem curso, tem as obrigações, tem coisas que não são tão agradáveis assim de fazer e o que eu tenho que fazer, que faz parte do processo. Mas, a maior parte é muito bom de fazer. Então, é uma leveza, né? Quando eu comparo com os anos que eu trabalhei, que eu tinha um escritório de engenharia, era terrível, era esperando chegar o sábado, era esperando chegar o feriadão, porque ia fugir daquela rotina, daquele trabalho ruim que não me preenchia. Fica preso, né? É, naquela, nossa, e trabalhar com o que? Todo terapeuta, né? Eu não conheço um terapeuta que trabalhe como terapeuta por causa da questão financeira. A questão financeira pode ser, é um benefício a mais, mas são pessoas que amam fazer aquilo. É resultado só. Agora, tem ainda o resultado financeiro, né? E eu tô também mostrando isso pras pessoas, né? Que é possível ter essa vida confortável como terapeuta, é possível viver muito próspero como terapeuta, pra que pessoas que têm talento não fiquem se bloqueando, não fiquem com medo de entrar na profissão, não fiquem adiando esse sonho, ou achando que tem que fazer um concurso, ou achando que tem que estar numa empresa privada X porque ganha tanto. Dá pra ganhar muito bem, né? Dá pra ter uma vida muito próspera, muito boa se você não terapeuta. Então, se pessoas talentosas pra essa área, pessoas que têm a vocação despertarem pra isso, nós vamos ter mais terapeutas ajudando a sociedade aí nesse momento, né? Que tanta gente precisa de trabalhos como esse e eu acho que tem muito pouco profissional bom no mercado. E tem outra questão também, né, André? A pessoa nunca achar que tá pronto. Sim. Sem achar, ah, no próximo curso eu faço, ah, no próximo curso eu faço, ah, no próximo curso eu atendo. Mas o cliente que vai chegar até você, ele precisa justamente daquilo que você tem pra dar pra ele. E é uma crença que fica impedindo a pessoa de começar com uma falsa visão de que o terapeuta que já atua, como eu, por exemplo, ele tá pronto de tudo, ele sabe de tudo. E ninguém sabe de tudo. E a gente sempre vai estar estudando, né? Continua aprendendo, exato. Então, e se a pessoa não começar a atuar, nunca ela vai chegar num nível mais alto. A pessoa tem que começar a atuar do comecinho mesmo, inseguro, com dúvida, com receio, com medo. E aí você... Mede FT no medo aí. Faz FT e quando você tá num grupo, né? Que você tem como fazer perguntas, tirar dúvidas, ganhar apoio... Troca de terapias. Troca de terapia. Nossa, aí você vai você vai deslanchando, você vai saindo dessa desse bloqueio, dessa dificuldade e vai aprendendo e aí você se torna uma pessoa depois segura, madura pra atender e é um caminho natural, né? Mas tem que romper essa barreira inicial do... Eu não tô pronto, não sou bom o suficiente ainda pra atender, que tem muito a ver muitas vezes com autoestima também, com questões mais profundas que tem que ser trabalhadas, né? Da... De rejeição, às vezes de abandono, de achar que por mais que eu faça, por mais que eu saiba, nunca tá bom o suficiente. Aí já não é mais conhecimento intelectual, é mais uma questão mesmo, é uma ferida emocional que a pessoa precisa trabalhar, né? Pra superar. Bom, pra gente finalizar, o que é que você poderia dizer, né? Pra quem tá sente esse chamado, essa vocação, mas de repente tem medo, tá inseguro, ou acha que já passou da idade, ou sei lá, né? Tem esses pensamentos. O meu exemplo, eu acho que é negócio de passar da idade, gente, não tem. E assim, o importante é você sentir o que o seu coração tá dizendo. Porque você sabe ler o seu corpo. Se você vê que é leve pra você, vai, mas se você vê que ainda não é tão leve, procura alguém que possa te ajudar a tirar esse bloqueio. Eu, como terapeuta, eu também passo por terapias. Eu também, sempre tô conversando com um colega aqui, ou ali, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo, e a gente vai trocando também, e vai ajudando a gente a ter mais autoria de si, né? Poder dar mais pro outro, porque se você tá livre de alguns pesos, você consegue dar mais pro outro. Então, assim, tente, experimente. se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Vai com o FT, e aí você vai parar o medo. Mas, não, não deixe pra amanhã, pra você poder ter certeza se é isso ou não o seu caminho. Porque é só você que vai saber, ninguém vai poder dizer por você. Então, vai fundo, vai porque é muito compensador em todos os sentidos, e de qualidade de vida, principalmente. porque aí você vai começar a dar menos peso pra algumas coisas que você dava antes, e você vai perceber que a vida é bem mais leve do que você imagina. Vai fundo. Certamente. Obrigado, Rui. Você tem alguma rede social aí pro pessoal seguir você? Eu tô até aí no grupo, eu tô até aí no YouTube, se alguém quiser ver, eu tô na Equilíbrio Essencial Oficial, tá? Eu tenho lá o Instagram, Equilíbrio Essencial Oficial, eu tenho o meu site, que é www.equilíbrioessencial.com.br, eu tô aqui em Santo André, São Paulo, mas eu atendo online também, se precisar, estamos às ordens. Deixa eu colocar teu site aqui, é equilíbrio essencial.com.br essencial.com.br Atende em Santo André, presencial, atende também online, você tem algum, tem perfil no Instagram? Tem, Instagram é Equilíbrio Essencial Oficial. Arroba Equilíbrio Essencial, tô escrevendo aqui nos comentários, oficial. Vai lá, segue o Rui, se vocês tem que ficar com ele, segue o trabalho dele, aprende, quem sabe até fazer terapia também com presencial, ou online. Obrigado, Rui, mais uma vez. Eu que agradeço. É um enorme prazer falar com você sempre que possível, né? E é um prazer também poder ajudar as outras pessoas que estão buscando um outro caminho a perceber que é possível, que tem opções muito bacanas pra gente seguir. Muito obrigado e boa noite pra todo mundo. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.